Nós estamos aqui no Parque de Exposições Tonico Gabriel, nesta segunda-feira, dia 24, em comemoração ao aniversário de Piuí, seus 155 anos, né Tiago? E hoje aqui, a criançada, as famílias estão aqui fazendo parte desta comemoração. Gostaria que você nos falasse um pouco. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde aí, os ouvintes do Jornal da Onda. Isso mesmo, a família piuiense, as crianças estão aqui com a gente. Nesta, que é uma festa muito bacana, é um presente da Prefeitura Municipal de Piuí, administração 2021-2024, em comemoração aos 155 anos de Piuí. Hoje tem aqui cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante, os brinquedos do Parquinho, tudo de forma gratuita para a nossa população. Então, é um presente mesmo, Roseli, que o nosso prefeito, a Prefeitura está proporcionando aí para a nossa população. Essa festa já virou tradicional, né Tiago? Toda segunda-feira, após a exposição. Então, tem essa comemoração aqui, o pessoal já sabe desde que hora que todos estão aqui. Isso mesmo, ano passado, inclusive, a gente estava aqui, né Roseli, você estava aqui comigo, mas a equipe da Rádio Onda Oeste fazendo a cobertura. A gente chegou aqui hoje por volta de 8 da manhã, começamos às 8, vamos ficar até meio-dia, até acabar, né? São 10 mil cachorro-quente, então vamos distribuir todos os cachorro-quentes, todo o refrigerante, a pipoca, o algodão doce, e os brinquedos lá, ficam ali até por volta de meio-dia, os brinquedos do Parquinho, de forma gratuita para a população. O prefeito já esteve aqui, né? Sim, doutor Paulo esteve aqui, já veio conferir o nosso trabalho aqui, ver se estava tudo ok, e graças a Deus está tudo muito organizado, inclusive, quero agradecer ao prefeito, né, por confiar no nosso trabalho, né, de a Secretaria de Cultura e Turismo estar aqui à frente, tomando conta aqui desse evento no dia de hoje, de segunda-feira. Então, fica o nosso agradecimento para ele e para toda a nossa população, né? Eu não sei nem mensurar quantas pessoas estão aqui, mas são milhares de pessoas que estão presentes aqui, né, para confraternizar com a gente e estar aí comemorando o dia do aniversário de Piuí.